Boa, posso levar pra cá? Boa, a gente sabe por quê? Porque é farinha do mesmo saco É claro Fala aí, o porta-abra É um programa político Ok, tem mais alguém aqui querendo participar da prova da farinha Vem aí, eu bebi Exatamente, chegou mais um, hein Lembrando, a gente continua na Praça do Ferreira fazendo a prova da farinha Quem quiser participar, é só sentar Tem água aí Caiu, sobe o papinho ali Vai também? Vamos lá provando que a gente já tem outro participante aqui pra trabalhar Eu quero que nós fiquem felizes e ajudem a nós na Praça do Ferreira Então prova a farinha, meu camarada A farinha tá toda com você Prove aí, mostra pra gente que você tem atividade com a farinha Pode falar Aí, muito bem A farinha é boa? É boa? Tem que falar com a farinha na boca É na boca? É Vamos, vamos, o que é que tem na farinha? Gostosa, né? É diferente essa farinha? Não É não, por quê? Ah, ela tem o mesmo gosto de todas as farinhas, né? Porque é farinha do mesmo saco É farinha do mesmo saco Pronto Vamos lá, chegando mais um, hein? Mais um Chegando mais um Lembrando, a gente continua na Praça do Ferreira fazendo a prova da farinha E aí, vamos provar a farinha, vamos saber qual é o gosto dessa farinha E aí, o que é que tem nessa farinha? Ela é diferente? É uma farinha diferente? É uma farinha diferente? Vamos mais uma vezinha, provando, pra saber se ela é diferente ou não A gente quer saber aqui Prova Mostra aqui a cearense, prova a farinha E me diz só uma coisa Ela é diferente? Eu acho que praticamente deu, né? Se tiver mais um Mais um e chegue Tem mais duas colheres, tem mais duas colheres Tem mais duas colheres lá, quem quer comer farinha? Quer ir lá, quer ir lá provar? Quer ir lá? Vamos lá, moço, vamos lá Mais uma, mais uma Aí, der água gelada Vamos lá, peraí, Caio, deixa ela sentar aí Tira a cama, vai E aí, sentou? Sentou, vai lá Prova a farinha Aproveita Um pouquinho só, um pouquinho Vamos saber dessa farinha O que é que tem nessa farinha Se tá todo mundo provando Aí, vamos de novo Mais outra vez, prova Mais um pouquinho, mais um pouquinho Vamos saber o que é que tem nessa farinha Conta pra mim o que é que tem nessa farinha Fome mais um pouquinho Mais um pouquinho Eita, acho que a farinha entalou Entalou essa farinha? Dá pra limitar mais um pouquinho? Tem água aí, tem água aí pra se entalar Por que que ela entalou? Me diz, conta pra mim Tira a mão da boca Fala de novo, vai Tira a mão da boca Entalou Tira a mão Fala, vai A próxima aí, a farinha aí, ó Farinha de graça e água E aí, moça, quer participar da prova da farinha? É só uma brincadeira Vamos lá, continuando aqui na Praça do Ferreira Vai passar na Globo, viu? Hã? Vai levar a farinha Então vai lá, se você é, vai lá É só botar na Globo Vai lá, moça Vai passar na Globo Vamos, vai lá Vai levar a farinha aí, meu irmão Senta aqui, ó Vai levar a farinha Vem Vai, vai com a farinha Vem, é uma bomba, não Não, vem pra lá Não, beleza, não vire A gente tá chamando lá pra te dar 100 reais Opa, 100 reais é um raio de graça Eu vou de novo, então, hein Vai de novo, Caio, vai Mais engraçado agora, tá? Vamos aqui, vamos aqui pro nosso último participante Vamos fazer a nossa última prova da farinha Não, só tá um dos dois Vamos aqui em Fortaleza, na Praça do Ferreira Fazer a última prova da farinha Prova aí, garotão, vamos dizer o que é que tem nessa farinha É boa? Prova mais um pouquinho Deixa o saco aí, prova aí É a mesma coisa, né? É a mesma coisa, né? E aí? Aí, chato Não muda nada Sabe por que que não muda nada? Fala de novo Vamos lá Sabe por que que não muda nada? Gosto da farinha, sabe? Gosto da farinha, sabe? Não, vamos lá Vou te colocar Gosto da farinha, né? Obrigado.